Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a recepção e o café da manhã aqui do Ibis. Chegamos aqui no Ibis. A gente vai ficar no Ibis Bogotá Museu. Vou mostrar depois lá embaixo pra vocês durante o dia, porque já tá de noite agora. E aí, agora eu vou mostrar o quarto, vou mostrar o restaurante que tem aqui no Ibis mesmo, que a gente vai jantar lá, tá? E amanhã, daí entra o café da manhã, a frente do hotel, a recepção e tal. Amanhã é dia das crianças, vai estar uma festa aqui também. Então aí vocês vão ver, tá bom, gente? O bom do Ibis, da rede, de hotéis de rede, né? É que é padronizado, então você sempre sabe o que você vai ter. Espelho aqui, televisão, cama, luminária. Ali um mini guarda-roupa. Um roupeirinho aqui pra você colocar roupa e tal, não sei o que. Mesinha de escritório. A gente pediu, é, uma mesa. Sempre tem uma mesa de escritóriozinho, assim, né? Bastante tomada. A gente pediu andar alto, porque o restaurante tem música ao vivo lá, então tem ar-condicionado. Então o restaurante tem música ao vivo pra não pegar muito barulho. Aqui o banheiro. O banheiro é padrão também, né? Quem já viu o vídeo da gente em outros Ibis da vida aí, tudo padronizado. Secador, tal, dispenser ali de sabão, tem até sabão aqui no chuveiro. A única coisa que não tem no Ibis, que eu sinto falta, é ferro de passar roupa, né? Não tem. Mas, nunca perguntei, mas pode ser que tenha serviço de passadora também. A gente vai lá jantar, e aí eu lembrei que tem música ao vivo lá, então eu nem vou falar nada no vídeo, assim. Só vou mostrar mesmo as coisas, e depois eu, se for falar pra isso de alguma coisa, eu falo pra vocês, tá? Porque não vai adiantar, vai tá barulho, então nem vou levar microfone nem nada. Aí eu só vou mostrar só como é o restaurante, tal, o serviço, não sei o que, pra vocês conhecerem aqui. Beleza? Beleza? Então, a gente vai comer aqui mesmo, porque a menina falou que eu tô com um crédito aqui, que eu paguei pontos a mais na reserva, não sei o que aconteceu. Na minha cabeça eu tinha que pagar ainda uma, completar ainda um dinheiro aqui, mas ela falou que sobrou, então vamos gastar. Beleza? Então, gente, é isso. Até daqui a pouco. Bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a recepção e o café da manhã aqui do Ibis, tá? As diárias aqui custam a partir de 190 mil pesos colombianos, tá bom? Sem café da manhã. Então, o café da manhã, acredito que tá em torno de 40 mil pesos colombianos também. Vou mostrar pra vocês e aí vocês avaliam se vale a pena pagar. Aqui a recepção, eles também têm traslado pro aeroporto, custa a partir de 35 mil pesos. Tem um restaurante aqui dentro, que é o ceviche, e aqui é o buffet de café da manhã. As frutas... Cereal... Tem sopa, ovos, é uma linguiça de chorizo, né? Aí tem comida mesmo, arroz, feijão, ovos mexidos. E o café da café que eles repõem. Tem café, leite, chocolate, chá. Aí tem uns bolinhos aqui. E aqui as geleias e os pães. Não tem pão sem glúten, então quem tem intolerância vai ter que se virar de outro jeito. Tchau, 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 tchau.